Como fazer a skin do Madara gratuita aqui no Roblox Uma skin do Madara do anime Naruto Onde você não vai gastar Robux se você não vai gastar dinheiro de verdade E o tutorial vai servir pra celular e pra computador Então que Deus abençoe vocês Jesus Cristo ama todos nós Lembre-se, ame a Deus acima de todas as coisas E ame o próximo como a ti mesmo Bora pro vídeo! Primeiramente, nós temos que pegar algumas skins Que são os personagens grátis aqui no mercado Então você vai em mercado Vai em personagens Clica nesses três traços Vai em faixa de preço Coloque o valor zero e clique em aplicar Agora aqui, eu recomendo você comprar todos Porque aqui no canal tem muito vídeo de skin grátis E todos são gratuitos aqui Mas o que vamos usar nesse vídeo vai ser a mulher urbana O garoto Roblox E o restante eu vou mostrar no decorrer do vídeo Então nós vamos em personalizar E vamos equipar a skin do Roblox Boy Caso a sua skin fique com cores diferentes Você vem aqui em cabeça e corpo Clique em pele Coloque na cor que você gosta Só pra ela ficar com esse padrão da Roblox Depois, nós vamos vir em troncos Vamos tirar a seleção do tronco Vamos vir em braço esquerdo Tirar o braço selecionado E fazer a mesma coisa no braço direito E aí o nosso personagem tem que ficar assim Agora nós vamos em mercado E em mercado nós vamos pesquisar por Madara Shirt Aqui você vai escolher a skin que mais te agrada Aqui tem os melhores detalhes Você não vai comprar Você vai clicar nesses três traços Você vai dar um zoom E vai tirar um print screen Depois você vai abrir um aplicativo de editar foto No celular ou no computador E você vai abrir esse print screen E você vai recortar a parte do tronco Depois que você recortou e ficou dessa forma Você salva Agora você vai abrir um aplicativo de editar a foto Porque quando jogarmos na Roblox gratuito Com o brilho, ela fica mais legal Então vocês deixam com muito brilho E depois salva Agora eu vou mostrar pra quem é do computador E depois eu vou mostrar pra quem é de celular Quem é do computador Entra no site da Roblox E clique em criar Depois vocês vão descer E procurar por esse ícone de sacola Escrito criar um item de avatar Aqui vocês vão clicar em clássicos E vão apertar em fazer upload de ativo Aqui você não pode mexer Você deixa do jeito que está Pra não cobrar Robux Clique em fazer upload Selecione a camiseta do Madara que você criou Coloque nome e descrição E clique em fazer upload de novo No aplicativo da Roblox do seu celular Clique em mostrar mais Depois você vai clicar em criar Vai aparecer nessa página Então você clica em criar um item de avatar Clique em fazer upload de ativo Agora clique em fazer upload Para colocar a imagem que você salvou Agora é só escolher um nome E clicar em fazer upload de novo Agora voltando pro aplicativo Nós vamos montar o personagem Então você pode deixar o corpo Do jeito que você quiser Eu gosto de deixar ele quadrado Agora siga passo a passo das roupas Pra você ter uma ideia de como vai ficar Vamos vir em roupas Vem em camisetas clássicas Equipe a camiseta que você criou Depois você vai em calças e afins Equipe a calça de mergulho Da mulher urbana Que eu mostrei no início do vídeo Depois em camisas clássicas Equipe a camiseta do Bacon Agora em calças clássicas Nós vamos usar o shorts jeans Ele é gratuito Agora eu não me lembro Se foi comprado gratuito na loja Ou se é de algum personagem gratuito Mas enfim É só vocês pesquisarem por esse nome E comprar os personagens gratuitos Pra dar a impressão Que é tipo um chinelo Que eles usam de madeira Aí como é branco essa parte Vocês veem em cabeça e corpo Clica em pele Clica em avançado E aqui vocês vão em perna esquerda E deixar da cor branca E perna direita também na cor branca Aí fica bem interessante Como não tem uma camiseta vermelha grátis Pra fingir que é ombreira Eu deixei preto a camiseta mesmo Por conta disso Mas pra dar um design melhor Você vem em braço esquerdo E você vai clicar aqui no branco E deixar da cor cinza Que fica muito legal Estamos quase terminando já Mas você pode melhorar Deixar um cinza mais escuro Vai da sua escolha Agora vamos aqui em cabelo O cabelo tem diversos cabelos grátis O que eu usei é o rabo de cavalo Preto Que você consegue gratuito Aqui em mercado Só você vir em mercado Vem em cabeças Vem em cabelo Clica nos três traços Baixa de preço Zero E dá um aplicar Logo de início Você já vê ele aqui gratuito Mas tem vários outros cabelos Que você pode estar usando Do jeito que você quiser É uma pena que não tenha um cabelo Como o do Madara Normalmente os cabelos grandes Que aparentam ser grandes Quando você coloca Tipo aqui Ele é pequeno Então o que ficou melhor Foi esse de rabo de cavalo mesmo Mas tem outros Que você consegue em experiência Se você descer Para tentar Achar algum Que seja mais interessante Mas eu não sei Se vocês vão curtir Mas caso vocês curtirem É só vocês clicarem Em uma experiência Para saber como que ganha O cabelo Que vocês queiram Enfim O vídeo vai ficando por aqui Tem muito vídeo de skin Gratuita Criadas aí no meu canal É só clicar no meu perfil Para ver E lembre-se Buscai primeiro O reino de Deus E as demais coisas Lhes serão acrescentadas Deus abençoe a todos E aí